Olá, boa tarde, nesta quinta-feira, ao princípio da tarde, 30 de junho de 2022, último dia do mês de junho de 2022, cheguei à praia em Geiras Norte, e está um ventinho a refrescar-me que mal posso falar, assim. Com este ar puro, marítimo, junto ao Oceano Atlântico, no Norte de Portugal, sejam felizes. Até me custo falar, parece que até estou rouca, amém, amém e amém, e aqui vou eu no passadiço, apanhar a frescura do mar, assim sejam felizes, amém.